Olá, estamos iniciando mais um Boc News Entrevista, sempre trazendo personalidades do mundo esportivo, cultural, enfim, todos os segmentos da sociedade para trazer informações relevantes e importantes para você. E hoje a gente tem como uma convidada muito especial, a jornalista Beatriz Viana, exatamente, está lançando o livro A Mulher Jornalista no Cinema, aliás, um livro muito curioso e em língua portuguesa não existe nada sobre esse assunto. A profissional dá a entrevista agora para a gente aqui no Boc News Entrevista. Muito obrigado pela sua participação, Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada, Fernando, é um prazer estar aqui. O livro em si é objeto, obviamente, de vários estudos que você realizou, até como originário do seu trabalho de conclusão de curso, no curso de jornalismo. Em síntese, o que representa essa obra, o que você encontrou para poder depois transformar em livro? Como é que foi essa trajetória? Bom, inicialmente esse trabalho de pesquisa se iniciou na faculdade, um trabalho monográfico, eu estava querendo entender como acontecia a representação da mulher no cinema, em vários segmentos, em vários tipos de filmes. Como eu estava me formando em jornalismo, eu falei nada mais coerente do que eu falar da minha própria profissão, de como esses estereótipos afetam a forma como eu, como todas as profissionais jornalistas, são vistas no mercado e na sociedade em geral. Então, eu comecei esse trabalho de análise de filmes de jornalismo buscando protagonistas mulheres e entendendo quais os padrões que eram feitos nessas personagens. Então, eu fui percebendo que vários desses filmes apresentavam as mesmas características. E quando a gente fala de estereótipo, é muito importante entender a carga não só de preconceito, mas a carga de representatividade que ele leva, como que esses estereótipos acabam influenciando na forma como as pessoas são vistas em sociedade. Então, a pesquisa tomou esse rumo, tratar a representação da mulher jornalista no cinema e entender as disparidades entre jornalista homem e jornalista mulher nos filmes americanos. Eu fui pelos filmes estadunidenses, principalmente pela sua larga bilheteria, os filmes que têm mais evidência, tanto no mercado brasileiro quanto no consumo mundial em geral. E esses estereótipos, como eles se manifestam através de 50 anos de filmes de filmes jornalistas. Então, o livro traz, além dessas análises específicas de filmes, nesse recorte de 50 anos, um pouco de história do feminismo, a história do cinema, a história da inserção da mulher no jornalismo, como que se formou a imprensa feminina brasileira, a imprensa feminista brasileira, e como todas essas informações juntas convergem nessa formação dos estereótipos. Então, o livro faz, basicamente, esse contexto histórico, essas análises, é uma pesquisa muito interessante para vários estudantes, vários pesquisadores e para o público, claro, que tiver interesse em cinema. E algumas constatações que você teve ao longo desse estudo aprofundado, o que você pode colocar como resultado do seu trabalho? Bom, nós percebemos já, um observador amador de cinema consegue perceber que existem certas repetições nos filmes, certas características que estão sempre presentes, certos vícios de roteiro que estão sempre presentes. O que a gente entende com a leitura do livro, com a leitura de toda a pesquisa? Que o mercado fílmico, a sua produção, direção, os roteiros, eles têm já um vício de linguagem que está nessa visão masculina. Por que eu digo visão masculina? Porque boa parte da parte técnica do cinema hoje é realizada por profissionais homens, seja em filmes, considerando aqui os filmes de maior bilheteria, os filmes blockbuster, que a gente chama, esses comerciais que a gente vê no cinema, que tem grandes bilheterias. O mercado fílmico americano tem a maior concentração de produção masculina, então esse olhar que é condicionado por esses profissionais repete vícios, principalmente na caracterização de personagens femininas. Então, o que eu pude analisar com a pesquisa de forma geral? Que a parte técnica falta, falta a presença de mulheres, falta a representatividade e falta a diversidade mesmo dos próprios profissionais homens. Nós não temos muitos diretores latinos, por exemplo, não temos muitos diretores de outros países produzindo obras de grande alcance comercial. Fica difícil você colocar em uma síntese tudo o que a gente pode analisar com relação a estereótipos nas personagens. Mais coisas que a gente pode ver que são características, vínculos românticos, um vínculo de gênero sempre com comédias românticas, em oposição, inclusive, aos filmes jornalísticos protagonizados por personagens homens, que geralmente tem um vínculo mais heróico, de ação, aventura. Essas são algumas das coisas que a gente pode ver que acontecem em todos os filmes. E os filmes de jornalistas mulheres, os nove filmes analisados no livro colocam muito essa contextualização. A gente pode ver que todos eles têm esses padrões. A gente entra também na questão de padrões de beleza, de repetição de estereótipos gênero, como a questão da comédia, a questão da gentileza, das feminilidades. Então, são várias características que, quando você observa, é possível entender que elas vêm de uma produção sistêmica e pouco variada nos filmes. Por exemplo, o jornalista, ele homem, ele é retratado, de certa forma, como um meio herói, digamos assim, né? Que é o cara que dá o furo, citando alguns filmes clássicos, como Todos os Homens do Presidente, né? É claro que isso é baseado em fatos reais, mas... E a mulher, ela já não tem esse impacto, digamos assim, ela é mais pelo aspecto mais romântico no processo. É isso que, em síntese, fica claro, pelo menos com base nesses estudos que você fez. Isso, é claro, deve se repetir em outras profissões. É que o foco, obviamente, é jornalismo, mas em outras profissões isso deve repetir que isso está dentro desse contexto que a indústria cultural impõe muitas vezes, né, Beatriz? Exatamente. Existe uma tendência de se romantizar as personagens femininas, né? Então, quando a gente coloca qualquer personagem mulher protagonista num filme, que inclusive também são poucas, observando aí os 100 filmes de maior tiragem por ano, a gente percebe que são pouquíssimos filmes com protagonistas mulheres. Todas essas protagonistas, em geral, elas têm a tendência de serem romantizadas, então a gente percebe muito aquele vínculo amoroso, a necessidade da personagem ter um objetivo amoroso no final, seja, né, um casamento, se relacionar com alguém, deixar um emprego por causa da família, todas essas questões, né, atreladas a uma cultura muito patriarcal, elas se estabelecem no cinema, em várias personagens. Como você falou, o filme, ele, o livro, desculpa, o livro, ele traz esse recorte da mulher jornalista, da personagem jornalista, mas esse padrão a gente observa em personagens advogadas, personagens detetives, mesmo em filmes que têm a proposta de ser fora da caixa, de trazer uma personagem, uma protagonista mais forte, mais empoderada, como exemplo de Mulher Maravilha, né, que foi um dos filmes, inclusive, dirigidos por uma mulher que entrou nesse recorte aí comercial de 100 filmes mais, de maior bilheteria no mundo, foi uma, um grande, um grande projeto. Esse filme, mesmo com a proposta de trazer uma heroína que é poderosa, que é independente, que é autônoma, ele cai em certos estereótipos, ele cai nos mesmos padrões hegemônicos de uma mulher branca, uma mulher bonita, uma mulher jovem, todas aquelas coisas que a gente sabe. E a gente pode perceber que esse tratamento nos filmes, ele poderia ser melhorado se houvesse ali uma produção, de repente, feminina, um investimento em um projeto que fosse coordenado por uma mulher, uma diretora, uma roteirista, que, às vezes, mesmo elas trabalhando em parceria, né, em co-direção, escrevendo roteiros juntas, enfim, em qualquer outro tipo de projeto de co-autoria, elas não têm tanto espaço para representar a personagem, de repente, como ela devia ser representada, ou como ela poderia sair um pouco desses padrões. Então, é uma coisa, assim, que a gente observa em todos os filmes, de forma geral, e especialmente nos blockbusters, né, esses filmes comerciais que têm uma alta tiragem. Um gênero muito claro isso daí. Eu deve, obviamente, não sei se você também aborda essa questão da raça, você falou do estereótipo da mulher branca, a mulher branca, a mulher negra, jornalista. Você chegou a encontrar algum filme aí que a mulher negra jornalista fosse uma protagonista nesse sentido? Ou, basicamente, todas as obras que você analisou, só encontrou realmente, jornalistas brancas? Dos filmes analisados no livro, todas as protagonistas são brancas. Todas são brancas, todas são jovens, todas são heterossexuais, todos os padrões, né, que são resultantes em vários filmes, a gente observa em várias obras dessa tiragem de filmes mais conhecidos. Então, é muito alarmante essa questão da falta de representatividade. E quando a gente fala da jornalista negra, da jornalista, até da jornalista latina, da jornalista oriental, qualquer outra jornalista que não seja padrão branco, europeu, esses filmes descartam. Eles colocam uma posição mais de lado, um personagem, de repente, secundário, uma forma de tentar compensar uma falta de representatividade com um papel menor. E a gente sabe que isso é incoerente nos tempos atuais, né? Tanto tem falado em vários segmentos sobre a falta de representatividade. No cinema, isso tem ficado cada vez mais evidente. São vários movimentos culturais, sociais, que estão buscando a maior representatividade, a diminuição dessas desigualdades. Então, é uma lacuna que a gente precisa prestar atenção, não só nos filmes de jornalista, mas aqui eu me estendo a todos os filmes com protagonistas mulheres. Perfeito. É uma análise importante, é uma contribuição importante, não só na área do jornalismo, mas em outros segmentos também, cinema, enfim, área da produção cultural também. Beatriz, quais foram os filmes que você analisou aí? Se isso é um breve resumo, o que que você pontua, se tem alguma... algum desses filmes muda alguma coisa em relação aos outros, ou basicamente, que nem você comentou, os pontos são idênticos? Só para citar quais são os filmes aí que você analisou aí ao longo da sua trajetória. Bom, foram vários filmes analisados. Os que chegaram ao livro têm alguns filmes mais recentes, como Diabo Veste Prada, Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, Como Perder um Homem em 10 Dias, que são todos filmes inocentes, assim, comédias românticas, mas que foram de grande bilheteria nos anos de lançamento e trouxeram a personagem de jornalista tona, né, nas telonas. Também faço um recorde com filmes mais antigos, como falei anteriormente, o livro, ele traz essa análise de 50 anos. Então, tem alguns filmes mais antigos, como A Ausência de Malícia, A Síndrome da China, que são filmes também que foram bem notórios na época de lançamento, lá para os anos 80. E todos esses filmes, eles trazem várias cargas em comum, sim, várias características, basicamente todas as características que são listadas na análise, elas são comuns entre todos os filmes, mas o livro, ele é dividido, né, em partes pelas características que são abordadas. Então, eu trago uma análise sobre a questão étnica, sobre a falta de representatividade étnica. Também tem um capítulo analisando especificamente a parte de relacionamentos amorosos, da necessidade dessa jornada da heroína ter sempre um objetivo amoroso, né, nunca ser uma coisa profissional ou uma motivação maior, como é o caso de muitos filmes de jornalista de homens, como a gente falou também do Todos os Homens do Presidente, é um exemplo clássico de um filme que tem um objetivo específico e vai nortear o espectador para esse objetivo e tornar os seus protagonistas, né, heróis nessa jornada. Todos os filmes que são analisados aqui, na Mulher Jornalista no cinema, eles faltam, falta essa essência de heroísmo. Por mais que a jornalista tenha uma jornada de descoberta, de descobrir ou solucionar crimes, desvendar mistérios ou desvendar acontecimentos, né, na rotina jornalística dela, ela não vai ter essa presença heroica e pitoresca, essa coisa ousada, ela não tem isso, ela sempre vai ser uma figura mais engraçadinha, mais sujeita a falhas, como é o caso dos delírios de consumo de Beck Bloom, para quem conhece, é um filme basicamente, traz uma personagem muito escárnica, né, em resumo, assim, eu acho que esse é um exemplo muito interessante, porque é um filme que foi muito, um grande sucesso, e ele traz uma personagem, assim, totalmente engraçada, o objetivo era que ela fosse engraçada e não fosse valorizada como profissional. Mas a Beck Bloom, que é a protagonista, né, do filme, ela é uma jornalista sempre voltada para o mundo da moda, que no filme é retratado como um universo de futilidade, que também é uma característica recorrente desses filmes, sempre tratar esses assuntos femininos como uma coisa mais subjetiva, mais submissa, mais desnecessária. Então, enfim, ela é uma jornalista que quer trabalhar com moda, e acaba indo para uma revista de economia, né, ela acaba tendo que falar, ela trabalhava numa revista de jardinagem e vai para uma revista de economia por uma troca de correspondência, um engano que acontece lá quando ela vai se candidatar à vaga. E ela entra nessa revista de economia sendo retratada como uma personagem que está no lugar errado, está numa posição que ela não pode ocupar. Como se o único objetivo da jornalista, da repórter, mulher, fosse estar inserida no universo feminino, que é onde ela pertence, né, então, você observando essas narrativas, você percebe o quão crítica é a situação dessa representação. Como essa mulher, ela não consegue ocupar esses espaços que são de todos, deveriam ser de todos, por estar inserida nesse pensamento patriarcal, engessado, de que a mulher precisa estar onde ela pertence, que seria um universo das futilidades, né. Esse é outro ponto bem interessante do livro, uma análise específica desse nicho das futilidades, que é retratado pelos filmes como um universo unicamente feminino e basicamente desnecessário. O universo da moda, o universo da maquiagem, tem todas essas coisas que são necessárias, sim, que são um setor econômico aí que desenvolve muito dinheiro, que movimenta a economia, mas são retratados ainda como universos fúteis e insignificantes. Então, os próprios filmes, em suas narrativas, por meio dessas protagonistas, colocam esse universo como um universo desnecessário e inserem a protagonista ali para provar que ela é desnecessária. Então, quando essas mulheres saem desse universo, a gente tem esse choque, né, da Beck Bloom trabalhando na revista de economia, ou da questão do Diabo Veste Prada, a menina que não se interessava por moda, entrando numa revista de moda, e elas têm que enfrentar esses estereótipos e, ao mesmo tempo, são colocadas nas próprias caixas. Então, é uma coisa, assim, muito interessante de se analisar e, a partir do momento que você começa a observar essa falta de diversidade, né, na caracterização, na representação de personagens, você não consegue mais desver. É uma coisa muito interessante. Então, eu acredito que a leitura do livro também pode abrir os olhos do espectador para essas questões. O momento que você vê qualquer filme, você vai começar a observar e se tornar mais crítico com o que você assiste, com relação aos personagens e às narrativas. Perfeito. Beatriz dos Santos Viana, com a editora Apis, está lançando aí A Mulher Jornalista no cinema e, quinta-feira, tem o lançamento, Beatriz. Faça o convite aí para os nossos internautas a respeito desse lançamento pelas redes sociais. Sim, o lançamento vai acontecer agora, na quinta-feira, dia 22 de outubro, às 20 horas. Como, devido a tudo que aconteceu, né, da pandemia, toda essa loucura que a gente está vivendo agora, o lançamento vai ser exclusivamente virtual por hora. No ano que vem, provavelmente, a gente vai ter um evento presencial, também vou estar conversando com vocês nas redes sociais, todo mundo que se interessar, quiser saber mais. Mas, por enquanto, ficamos no nicho virtual. O evento será transmitido pelo YouTube e pelo Instagram, arroba bviana4. Eu vou deixar também os links, não sei se vocês também conseguem transmitir depois os links, mas estaremos no dia 22, às 20 horas, ao vivo, comentando mais sobre o livro, sobre as relações de gênero, questões de cinema, e abrindo também para perguntas. Também teremos algumas surpresas bem legais para quem quiser adquirir o seu próprio exemplar. Então, fiquem atentos e estão todos convidados. Boa dica, hein, e um assunto altamente importante nos tempos atuais, ainda mais, né, que tanta disparidade social. A mulher jornalista no cinema, a obra da jornalista Beatriz de Santos Viana, que está lançando o livro pela editora APRIS. Beatriz, muito obrigado, sucesso aí, que seja o primeiro de vários outros livros, que eu sei que agora você está entrando na área de letras também, investindo nesse segmento e juntando aí, vamos ter aí uma ótima jornalista pesquisadora dessa nova geração, isso é importante também, né, o Brasil precisa de pesquisadores. Muito obrigado, Beatriz, sucesso para você. Obrigada, Fernando, agradeço a toda a equipe, uma boa tarde para vocês. Esse foi mais um Boc News Entrevista, sempre trazendo personalidades importantes para você. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, e se puder confira lá o lançamento do livro A Mulher Jornalista no Cinema, da jornalista Beatriz de Santos Viana. Tchau, tchau.